Eu acho que a maioria do povo brasileiro já concluiu que Bolsonaro não tem condições de governar esse país. Não tem. É uma pessoa absolutamente irresponsável, é uma pessoa que não trabalha, não gosta de trabalhar, gosta de ficar brincando, curtindo. Agora ele inventou esses passeios de moto, juntando aí esses caras que têm essas motos caríssimas. Não participa do passeio de moto dele, não participa entregador de iFood, não. Entregador de iFood não aparece lá, não. Quem aparece lá é cara que tem aquelas super motos, Harley Davidson, etc.